Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem túmulos pré-históricos? Os túmulos pré-históricos chamam-se Anta ou Tormans. Anta é um grupo de rochas de grande dimensão, constituídos por uma laje assente sobre três ou mais pedras dispostas na posição vertical, formando uma câmara. Cada uma destas pedras pode pesar algumas toneladas e atingir os 6 metros de altura e os 40 metros de diâmetro. E tu sabias que os Tormans eram túmulos? De viver por causa das grenados negros de fantasia e atingir os 4 metros de zdrow. 1500 metros de Clapton Saixinha e atingir os 5 metros de Bianca em threatenas Você já! O que é isso?